Seu guarda, tem que multar ali, tá a guia rebaixada. Guia rebaixada ali, tem que multar, ó. Tem que multar, guia rebaixada não pode. Lasquei com a velha. Lasquei com a velha, vai levar multa por minha causa. Meu Deus do céu, olha o carma vindo. Opa! Opa! Tudo bem com vocês? Tudo certo. Ah, tudo certo. O que aconteceu? Não passou nem wi-fi agora. Meu Deus do céu.